Agora nós vamos para o quadro O Que a Bíblia Diz, e a primeira pergunta é NQI, de uma mulher, e ela pergunta Meu esposo é um obreiro na igreja e ele voltou a usar drogas Se houver divórcio, eu estou em pecado? Tenho que perdoar e viver novamente como esposa? Ou perdoá-lo sem voltar ao casamento? Vamos ler o que diz Mateus capítulo 5, 32 e Mateus 19, 9 Mateus 5, 32 Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adutério Mateus 5, 19, 9 Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar a outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus Mas todo aquele que praticar e ensinar este mandamento, será chamado grande no reino dos céus Mateus 19, 9 Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adutério Então aqui é bem claro, o Senhor Jesus deixa essa determinação Somente no caso de prostituição, fornicação, adutério Existe essa cláusula Também podemos citar O caso De uma pessoa apartar-se Largar a outra por causa de Cristo e do Evangelho Que está em 1 Coríntios 7, 12-15 1 Coríntios 7, 12-15 Aos outros eu mesmo digo isso, e não Senhor Se um irmão tem uma mulher descrente, e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela E se uma mulher tem um marido descrente, e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher E a mulher descrente é santificada por meio do marido Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos Todavia, se o descrente separar-se, que se separem Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão Deus nos chamou para vivermos em paz Então aqui tem essas condições São bem claras Importante também, pastor, a gente Orientar a nossa irmã aqui Que ela está dizendo que o esposo dela Era um cristão Estava servindo a igreja Um obreiro, um cooperador E que ele se desviou, né? Se desviou E até retornando aí as drogas Então o que a nossa irmã deve fazer? Procurar, reconduzir o seu marido a Cristo Procurar incentivá-lo a voltar para a igreja A voltar para a comunhão Não é porque a pessoa voltou para a velha vida Que deve ser abandonada Nós que conhecemos a palavra Devemos estar orando Buscando a Deus Para que o perdido possa voltar A Bíblia é muito clara que Quando fala sobre o filho pródigo, né? Ele também se afastou da casa do pai Foi para o mundo Conheceu o pecado Conheceu o erro Mas um dia diz que ele, caindo em si Reconheceu o seu estado pecaminoso E voltou à casa do pai E o pai o recebeu E novamente voltou àquele convívio Aquele convívio agradável, né? Então, isso não quer dizer Que o seu esposo não possa estar retornando Com carinho, com amor A irmã vai mostrando para ele Agora, quanto à questão do divórcio O pastor já explicou claramente Que não havendo infidelidade Não pode haver divórcio E mesmo em caso de infidelidade Sempre é bom Se a pessoa assim desejar Procurar uma reconciliação Então, a Bíblia deixa bem claro isso, né? Que o problema entre marido e mulher Deve ser resolvido entre eles mesmos E que deve haver um esforço De ambas as partes Para que o divórcio não aconteça Então, às vezes ocorre a precipitação Um momento de turbulência no lar E a pessoa já acha que o divórcio é a solução Ah, meu esposo se afastou da igreja Foi para o mundo Então, eu vou me divorciar Não Deve procurar ganhá-lo para Cristo Divórcio é triste Não é recomendável Só em último caso mesmo Que deve ocorrer em caso de adutério, né? Mas sempre procurando a reconciliação e o perdão Existem vários exemplos Na igreja, nessa nossa caminhada cristã Temos observado Muitos esposos que deixam, se afastam Depois retornam E se arrependem E vivem com a sua família E tornam a ser obreiros Cooperadores na casa do Senhor E até bons obreiros Amém Temos outra pergunta aqui da irmã Débora agora E ela faz a seguinte pergunta Como posso ter certeza que a pregação dos pastores São realmente de Deus Vamos ler Atos 17 Versículos 11 e 12 Os berianos eram mais nobres dos que os tessalonicenses Pois receberam a mensagem com grande interesse Examinando todos os dias as escrituras Para ver se tudo era assim mesmo E creram muito dentre os judeus Bem como dentre os gregos Um bom número de mulheres de elevada posição E não poucos homens Então aqui nos encontramos Esse exemplo Que pode servir Para a resposta da nossa irmã Repetindo a pergunta dela Como posso ter certeza que a pregação dos pastores São realmente de Deus Então aqui na parte A Diz que Ora estes Falando dos berianos Eram mais nobres Do que os que estavam em Tessalônica A palavra Nobres Significa Eugênis Isto é Bem nascidos Então uma pessoa Quando Assim como ela vem ao mundo Ela vem através de uma família Que dá todo o carinho Toda a atenção Essa pessoa Ela vai ter Um grande progresso físico Podemos assim dizer Da mesma maneira No sentido espiritual Uma pessoa conhece a Cristo Se ela está num ambiente Onde Ela vai Passar por aquele processo Como Paulo diz Que sinto dores de parto Até que Cristo Seja formado em vós Então é muito importante Pessoa Passar por um Bom discipulado Para que ela possa Crescer Espiritualmente E Ela possa ser Bem educada De preferência Que tenha Uma certa cultura Da Bíblia Então receber A palavra de Deus Com toda a disposição A mente aberta Como diz aqui O verso 11 Examinar diariamente As escrituras Para conhecer a verdade Uma pessoa que se interessa Pela Bíblia Tenha a sua Sua hora Devocional Procura Ter Alguns livros Que ajudem Especialmente Livros Que são comentários De outros livros Da Bíblia Acreditar No que está escrito Na palavra do Senhor Como diz o verso 12 De sorte Que creram Muitos deles E também Mulheres gregas Da classe Nobre E não poucos Varões Então esses requisitos São muito importantes E principalmente Se os pregadores São pregadores Cristo Cêntrico Porque a verdadeira Palavra do Senhor Tem que colocar O Senhor Jesus Cristo Como fundamento A pedra angular De esquina Como Paulo fala Em Efésios Capítulo 2 Verso 20 Edificado Sobre o fundamento Dos apóstolos Dos profetas Da qual A pedra angular De esquina É o Senhor Jesus Cristo Ninguém pode pôr Outro fundamento A não ser A pessoa Do Senhor Jesus Cristo Hoje infelizmente Falo mais Do homem Uma mensagem Antoprocêntrica Isto é O homem As suas necessidades Em primeiro lugar Agora Quando O pregador Está comprometido Com a palavra Do Senhor Ele coloca Sempre Cristo Como o Senhor Jesus Disse em Mateus 6,33 Buscar em primeiro lugar O seu reino E a sua justiça Então devemos Sempre Colocar Na pregação A pessoa Do Senhor Jesus Cristo Também gostaria De fazer uma Complementação Aqui E colocar Alguma Observação É A questão Que a nossa Irmã Levanta Sobre Como saber Qual é a mensagem Se o pregador Está pregando Corretamente Então o pastor Já expôs aqui Que a mensagem Tem que ser Bíblica Cristocêntrica Mas o importante Também aqui É mostrar Que precisamos Diferenciar Não confundir A mensagem Que é pregada E o pregador O certo É o pregador Aquele que prega A palavra Viver aquilo Que ele está pregando Mas existe também A possibilidade De alguém Não estar vivendo Aquilo que ele está pregando Mas a mensagem Que ele prega É uma mensagem Verdadeira Ele é um falso Um dissimulado Mas nós não podemos negar Que aquilo Que ele está pregando É verdadeiro E aquilo ali Se alguém ouvir Aquela mensagem Que aquele Falso Pregador Está pregando Mas se a mensagem For verdadeira E alguém ouvir E acreditar Na mensagem Ele pode até Se converter Porque uma coisa É a pessoa Ser usada E outra coisa É a pessoa Ser aprovada Os pregadores Podem errar Mas a mensagem Bíblica não Ela é Verdadeira E o Senhor Jesus Nos mostrou Que isto pode Ocorrer Quando ele falou Lá em Está registrado Em Mateus Capítulo 7 Sobre os falsos profetas Do versículo 21 Ao 25 Diz assim Nem todo Que me diz Senhor Senhor Entrará No reino Dos céus Mas aquele Que faz a vontade De meu pai Que está Nos céus Muitos Muitos me dirão Naquele dia Senhor Senhor Não profetizamos Nós em teu nome E em teu nome Não expulsamos Demônios E em teu nome Não fizemos Muitas Maravilhas Então Lhes direi Abertamente Nunca Vos conheci Apartai-vos De mim Vós que Praticais A iniquidade Aqui dá para entender Que esses Pregadores Foram até Certo ponto Usados por Deus Pregaram Uma mensagem Verdadeira Mas eles Não foram Aprovados Então a mensagem Do evangelho Que Cristo Morreu Pelos nossos Pecados Que ele Foi sepultado Que ele Ressuscitou Que ele é o único Caminho A verdade E a vida Esta palavra Não pode ser Mudada E a mensagem Que todos nós Pregadores Devemos pregar Agora infelizmente Ultimamente Tem surgido Pregadores Que pregam Modismos Pentecostais Teologia Da prosperidade Pregam aquilo Que agrada Aquilo que Que vem Encher a igreja Né Hoje em dia Você liga Um programa Um programa aí Na televisão Vai ouvir um programa De algumas igrejas Fala de tudo De prosperidade Mas você não Vê O pregador Falando de Cristo Que Cristo salva Essas igrejas Neopentecostais Você pode observar Não prega Que Jesus É o Salvador Não prega Arrependimento Perdão de pecado Prega Campanhas Libertação Cura E principalmente Prosperidade Infelizmente A mensagem De arrependimento A mensagem Que João Batista Pregava Tem sido Uma mensagem Esquecida Em muitos Púlpitos Vou pedir Para o Lucas Ainda ler Primeira Coríntios Capítulo 15 Do verso Primeiro Ao Quarto Irmãos Quero lembrar O evangelho Que lhes preguei O qual vocês Receberam E no qual Estão firmes Por meio Deste evangelho Vocês são salvos Desde que se apeguem Firmemente A palavra Que lhe preguei Caso contrário Vocês têm Crido em vão Pois o que Primeiramente Lhes transmiti Foi o que recebi Que Cristo morreu Pelos nossos pecados Segundo as escrituras Foi sepultado E ressuscitou O terceiro dia Segundo as escrituras Então aqui Nós vemos um resumo Bem claro Do conteúdo Que é O evangelho De nosso senhor E salvador Jesus Cristo Amém Glória a Deus Outra pergunta Agora do irmão Anderson E ele pergunta Já vi na internet Pastores dizendo Que se o cristão Se suicidar Ele será salvo Isso é uma heresia De perdição Nós podemos ler O texto Que está em Atos Capítulo 16 Verso 27 O carcereiro Acordou E vendo E vendo abertas As portas Da prisão Desembanhou Sua espada Para se matar Porque pensava Que os presos Tinham fugido Então aqui Nós vemos Que este homem Estava num momento De se suicidar-se Mas Paulo Cheio do Espírito Santo Juntamente com Silas Ele diz Não te faças Nenhum mal Que todos Estamos aqui Então Vemos aqui Nesse Um exemplo Tem vários Exemplos Mas nesse Exemplo Que Paulo Ele intervém Para que aquela Pessoa Não cometesse Esse A sua Automatança O seu Suicídio Então é algo Que Muito Contorverso Mas que Devemos Nos lembrar Daquilo que o Senhor Jesus disse Em João Capítulo 10 Verso 10 O ladrão Vem para matar Roubar E destruir Eu vim para que Tenho vida E vida Em abundância Quem nos dá vida É Deus E quem nos Isso no sentido Físico Mas quem nos concede Vida espiritual É o Senhor Jesus Cristo Como é que nós Podemos Em sã consciência Tirar A nossa Própria Vida Se é um bem Se é uma Dádiva Que não nos pertence Que pertence A Deus E agora Que estamos Em Cristo Jesus Paulo fala Efésios 2 E vos vivificou Estando Vós mortos Em delitos E pecados Agora nós Somos Vivificados E vamos Tirar A própria Vida Então É uma Situação Sabemos que Muitos Passam Por Dificuldades Depressões Fortíssimas Mas Entendemos Pela palavra Do Senhor Que ninguém Tem Esse direito Esse direito É Deus Que sabe O momento E principalmente Prezado Ouvinte Enquanto nós Estivermos Neste mundo E Tivermos Debaixo da Vontade Do Senhor Sabendo que o Senhor Tem um propósito Para as nossas Vidas Enquanto Estivermos Fazendo o propósito De Deus 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 Sempre vai Estar Cuidando Das nossas Vidas No sentido De saúde No sentido De perigos Porque Deus Ele tem Já os seus Propósitos É E isso É algo Cada um De nós Tem um combate Na vida Cristã E Deus Sabe O momento Da nossa Partida Quando poderemos Ser ou não Recolhidos Que possamos Sempre pensar Na vida Também Nós entendemos Que o suicida Ele é um homicida E a Bíblia Ela fala Bem claro Lá em Apocalipse Capítulo 22 Versículo 15 Ficarão de fora Os cães E os feiticeiros E os que se prostituem E os homicidas E os idólatas De qualquer que ama E comete a mentira Agora É lamentável Que nas redes sociais Ultimamente Nós encontramos Vários Pastores Defendendo Que a pessoa Pode se suicidar E que ele não vai Perder a salvação Por que? Esses pastores Pregam O falso ensino Da preservação Da salvação Uma vez Salvo Salvo Para sempre Esses pastores Afirmam que O sangue De Jesus Cristo Nos purifica De todo pecado Passado Presente Futuro Que você pode Pecar Pode viver Pecando Não há problema Você já Você já nasceu Nós vencer Vencermos Por causa Por causa Deste ensino Errado Desde o que De todo pecado De todo pecado Obrigado.